Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Nós estamos aqui nesta oportunidade que a Sociedade Espírita Círculo da Luz nos dá de aqui tecermos algumas considerações a respeito do capítulo 19 do Evangelho Segundo Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Esse capítulo, para nós podermos traçar algumas considerações, algumas reflexões sobre ele, antes, faz-se necessário que nós peçamos aqui o auxílio, o concurso dos nossos amoráveis irmãos benfeitores, para que nos assistam, nos orientem, nos deem a tranquilidade necessária para que usufruirmos o máximo possível das benesses deste momento. Estejamos nós, todos, no amor de Cristo. E assim, vamos nós aqui, para iniciarmos este nosso encontro, passar um vídeo que vai introduzir a nossa conversa sobre este capítulo. E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Sabe quem é? Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Rabino, mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que o criado. Está muito bom. Morrendo eu tenho. Rabino, com toda a humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei... que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre cem soldados, e se eu disser a algum deles, faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser ao outro, vá ali, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante, dizer uma palavra, que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então, ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Céssio! Céssio! Vamos para casa! Está tudo bem. Marcos está bem. Seu criado está curado. O quê? Venha! Vamos! Vamos! Venha ver por você mesmo! Eu mesmo! Vamos para sua casa! Venha ver se o seu criado está curado! Está curado! Está curado! Está curado! Como nós vimos, esta passagem, este filme, ele retrata uma passagem do Novo Testamento, que Mateus narra, no seu capítulo oitavo, versículos de cinco a dez, este momento histórico. Apenas em duas passagens do Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma exaltação a duas pessoas no Novo Testamento. A primeira é essa, de Mateus, o encontro de Jesus com o centurião, e a outra é o encontro de Jesus com a Cananeia. Isso está narrado em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. E nesses dois casos, o que nós vamos observar é que essas duas pessoas, elas eram consideradas pelos judeus gentios, pagãos, pessoas que não eram incredoras da admiração dos judeus, dos doutores da lei daquela época. Isso porque nós vamos ver que tanto num caso como no outro, tanto no caso do centurião como no caso da mulher de Cananeia, eles demonstraram uma fé tão grande que superaram obstáculos para poder chegar em Jesus e pedir a sua intercessão em favor, no caso do centurião do seu servo, e no caso da mulher de Cananeia, da sua filha que estava doente. E nós vamos ver assim que, sem dúvida, vários outros momentos do Novo Testamento, Jesus faz referência à fé. Olha, tua fé te curou. Vaz e não peques mais. Mas, as duas vezes que Jesus exalta a fé daquela pessoa é nesses dois casos, do centurião e da mulher de Cananeia, tendo em vista a forma como eles acreditavam fielmente em Jesus. nem naquele caso daquela moça que sangrava há muitos anos, Jesus exaltou tanto a fé que ela tinha só em tocar nas suas vestes. Mas, a gente vai observar que isto se dá nesses dois casos específicos. nós vamos ver assim que a fé transporta montanhas nos traz uma questão que nos faz pensarem muito sobre que fé é essa. Pois bem, vamos ver então que no capítulo 19, no item 13, na definição de fé, Kardec vai dizer assim, fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Pois bem, o que nós vamos observar aí? Nós vamos observar que a fé não é simplesmente um objeto sagrado, um sentimento sagrado, algo que você apenas crê ou tenha fé, não vamos aqui entrar naquela diferenciação que Emmanuel faz do crer e ter fé, mas isso nos tomaria mais tempo, mas essa questão dessa espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Ou seja, como diz uma história que nos fala, nós precisamos não só ter a fé, mas agirmos, crer e agir. Nós precisamos trabalhar. Logo, a fé está diretamente vinculada a duas coisas, uma, a humildade e a outra, o trabalho. A humildade que se dá no sentido de que você reconheça que existe um algo mais além de você, uma força, uma energia, um Deus, seja um nome que se dê para isso, que naqueles momentos de fraqueza, aqueles sentimentos, aqueles momentos que você se sente como que só, abandonado, você, tendo esta fé, você vai ver que não está tão sozinho assim. É que você tem alguém, tem uma força, tem uma energia, em que você se entrar em contato com esta força, com esta energia, você conseguirá forças, ter uma capacidade tal, de superar esses obstáculos, de encontrar alternativas capazes de poder resolver, solucionar o seu problema. como diz esta passagem do Evangelho, que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. o trabalho que consiste o trabalho que consiste em você exercitar a fé, colocar esta fé em prática. A fé não é uma coisa amorfa, não é uma coisa passiva, uma coisa apenas que você implora, no caso de nós, espiritualistas, todos nós, independentemente de crença, em que levamos o nosso pensamento a Deus, as nossas preces, pedindo que Ele venha nos socorrer naquilo que nós necessitamos e temos fé de que Ele resolverá os problemas para nós. Sabemos nós e os livros estão aí, a literatura espírita, ela é a farta nesse sentido de nos esclarecer que não basta uma fé, vamos dizer assim como o próprio Kardec coloca, uma fé cega, uma fé fanatizada, uma fé viciada, no sentido de que nós podemos pensar, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. ficar. Na realidade, o que está por trás, no fundo, dessa fé que nós colocamos, é que Deus vai fazer a coisa como eu quero. E na realidade, os Espíritos benfeitores nos falam que Deus vai fazer aquilo que é o melhor para nós, que é o melhor para aquele que nós amamos, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for. Deus sabe muito melhor do que nós, imensamente melhor do que nós, o que é melhor para nós e para aqueles que nós amamos. Então, quando nós temos fé que Deus vai fazer o melhor por nós, em nosso favor próprio ou em favor de outro, nós temos que ter em mente que o bem que Deus deseja para nós, almeja para nós, nem sempre está de acordo com aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos. Então, nós não podemos inverter esta lógica, achar que Deus deve ter fé em nós, porque nós sabemos o que é bom para nós e o que é bom para o outro. Não funciona assim. A fé, ela, como diz nessa definição, é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Que fim é esse? Nós não sabemos. Nós podemos nos esforçarmos e devemos nos esforçarmos para propiciar de todas as formas que as coisas que nós desejamos aconteçam. nós temos que criar as condições para que isto ocorra. Nunca nos esqueçamos daquele momento primordial quando do sermão do monte Jesus estava já ali ao final da sua preleção em que os discípulos observavam que as pessoas estavam com fome, estavam cansadas e que não tinha nada para alimentar aquelas centenas de pessoas que ali estavam. E aí Jesus pede para os seus discípulos o que que vocês têm aí? Ah, mestre, nós não temos quase nada, disseram eles, nós temos aqui uma cesta com poucos peixes e uma cesta com poucos pães. e ele pediu que trouxessem as cestas e daí é que se deu a multiplicação daqueles alimentos. Mas Jesus não fez um milagre talvez esperado pelos seus próprios discípulos que ainda não tinham entendido a mensagem que Jesus estava lhes passando. O que Jesus demonstra naquele exemplo de que é aquilo que ele ensinou ajuda-te que o céu te ajudará. O que que você tem para oferecer para o universo que o universo possa multiplicar? Então isso importa e nós quando tivermos naquela conversação com Deus pedindo alguma coisa que nós tenhamos o cuidado de também oferecer prestar a oferenda a Deus não uma oferenda material que dependendo da crença da sua religião nós respeitamos isso mas nem tanto a questão da oferenda material e eu acredito que os irmãos e as irmãs que pensam desta forma que tem essas crenças eles tem consciência disso de que a oferenda ela é muito mais espiritual do que material é o que você tem para oferecer a Deus qual é o seu esforço qual é o seu empenho no item 4 nós vamos ver que Kardec fala assim a verdadeira fé se alia humildade aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo é o que nós vínhamos dizendo ela se alia humildade ela precisa estar aliada a humildade pelo fato simples de que se você não é uma pessoa humilde é uma pessoa arrogante prepotente achando que os outros e principalmente Deus ou as demais forças da natureza elas estão ali para lhe servir não vai acontecer irmãos irmãs sinto muito sinto lhes dizer mas não vai acontecer e nós vamos sofrer muito por isso porque nós vamos achar que nós somos merecedores daquele de vermos atendido a nossa demanda que nós merecemos e não é sempre assim nós vamos ver também que no item 11 Kardec diz assim a fé para ser proveitosa deve ser ativa não deve se entorpecer a questão do trabalho ela tem que ser ativa ela tem nós temos que exercitá-la praticá-la Caibar Schut na sua obra parábolas e ensinos de Jesus ele falando sobre o grão de mostarda um capítulo que trata sobre isso é muito interessante que ele nos traz a reflexão a necessidade de que quando e ali ele nos fala sobre a semente propriamente dita depois ele vai fazer uma colocação a respeito da fé mas a 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 ele faz sobre a fé é ela é ao o mesmo que ele faz sobre a semente porque quando Jesus fala falou sobre o grão de mostarda isso no novo testamento ele faz referência sobre dois momentos um ele nos fala sobre o reino de Deus ele faz um ensinamento a a sobre o que que é o reino de Deus quando ele fala ele compara também o reino de Deus ao fermento a a a questão da semeadura logo após a semeadura a parábola da semeadura do semeador Jesus fala sobre este o grão de mostarda ele faz uma comparação sobre o reino de Deus e o grão de mostarda e o Caibar ele captou bem esse ensinamento e também fala colocou esse ensinamento paralelo à questão da fé que a fé transporta montanhas nesses dois momentos Caibar resgata do novo testamento para fazer um paralelo e para nos dizer o que que tanto no caso da semente quanto da fé o que que nós precisamos nós precisamos de duas coisas nós precisamos preparar o terreno e precisamos preparar a semente ou seja o terreno somos nós o terreno esse terreno ele precisa ser preparado para desenvolver para receber a semente da fé e para fazê-la frutificar germinar se desenvolver porque se o terreno no caso nós não estivermos preparados para receber esta esta semente vamos dizer assim chamada fé não sabemos que todos todas as virtudes elas estão contidas em nós elas estão lá esperando o momento para se desenvolver certo mas para que nós percebamos esta fé nós precisamos nos prepararmos nós precisamos nos conscientizarmos desta fé vide a lei de adoração que consta no terceiro livro do livro dos espíritos então nós vamos ver assim que a questão da fé da adoração ela existe ao mesmo tempo que o ser humano existe estão juntos a diferença é que essas virtudes que estão no homem bruto o homem ser humano bruto ainda num estado muito latente estão ali esperando que o terreno lhe dê condições para se desenvolver quando você planta uma semente num terreno você tem que regar esse terreno tem que cuidar do terreno colocar adubo no terreno para que esta semente ela cresça então nós somos esse terreno que precisa estar preparado para desenvolver esta semente e a semente por sua vez ela para se desenvolver este fruto esta árvore este arbusto seja o que for ela precisa também ter as condições propícias ela precisa ter o ambiente a luz a água e ela vai ser exercitada no nosso caso a fé ela para se desenvolver a fé ela se desenvolve ela não acontece de pronto de uma hora para a outra a fé que nós temos hoje ela é muito diferente e podemos assim dizer até que ela é muito superior a fé que nós tínhamos quando lá no nosso estágio primitivo que era uma fé cega e a fé que nós temos muitos de nós hoje ela é muito superior muito melhor muito mais trabalhada elaborada do que a fé de antigamente mas a nossa fé hoje ela ainda não é tão boa quanto será no futuro um espírito protetor no item 12 ele nos diz assim é a consciência a fé é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo a princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade a fé então é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo ou seja é aquilo que os espíritos benfeitores já nos diziam nós somos detentores de todos os valores de todas as virtudes só que nós precisamos trabalhar para poder fazer com que estas maravilhas elas se desenvolvam em nós nós precisamos então fazer com que o evangelho ele se planifique na nossa vida na nossa existência na nossa relação com nós mesmos na nossa relação com o outro com o nosso semelhante somente aí é que a fé e todas as demais virtudes dentre estas a caridade a solidariedade a fraternidade elas irão se desenvolver do livro coletânea do além uma obra psicografada pelo nosso querido Chico numa mensagem cujo título é sentimento e razão ele nos diz assim o espírito Emmanuel nos diz assim nos círculos espiritistas muito se tem falado de uma fé raciocinada mas poucas vezes de uma razão iluminada se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo o raciocínio sem o sentimento ali está pode um erro de grafia pode conduzir um absurdo mais lamentável o raciocínio sem o sentimento então nós precisamos do raciocínio com o sentimento e o sentimento com o raciocínio essas duas coisas elas precisam trabalhar juntas então nós vamos ver assim que esta fé raciocinada ela sem ser iluminada é uma fé que pode servir vamos dizer assim para muitas coisas mas não para fazer o bem não para ajudar o próximo efetivamente como Jesus nos ensinou pode dar a intenção de mas não é então nós precisamos iluminarmos a nossa razão nós temos que ter essa este contato com esta força superior para saber se nós o que nós estamos fazendo o que nós estamos pensando o que nós estamos pedindo ele é realmente algo que vem em proveito nosso e em proveito do nosso semelhete para encerrarmos nós temos aqui uma passagem do livro senda para de autores diversos e que também este foi ditado pelo nosso querido Emmanuel e cujo capítulo é fé raciocinada então diz assim Emmanuel a tua tua fé será raciocinada mas não fria guarda-la as por luz na inteligência não para identificar os males que infelicitam a vida mas também para remediá-los tanto quanto possas ouvirás discussões apaixonadas e por vezes estéreis em nome da dúvida e da experimentação da filosofia e da ciência do arrasoado daqueles que continuam perguntando se eles próprios existem e de outros colherás o estranho argumento de que tua fé nada tem a ver com burilamento moral efetivamente não desprezarás a indagação digna reconhecendo que o estudo é imperativo de nossa marcha em rumo certo no entanto conservarás no teu íntimo a certeza da própria imortalidade qual facho inapagável de sol e conquanto não desconheças que suprimação não é serviço de apenas um dia honrarás os teus compromissos guardando lealdade a reta consciência na disciplina da palavra empenhada crerás na vida maior aprimorando a vida menor em que encontras amarás a Deus conchegando teu próximo a fim de repartir com ele os dons de que o senhor te enriqueceu parás de tua fé energia dinâmica a desentranhar-se da oração e da teoria na forma de serviço ao próximo trabalho lembram aceitarás a mensagem da sobrevivência a falar-te do amanhã por bendita orientação destinada à vivência de hoje de modo a que faças melhor através da convivência com teus irmãos à vista disso a tua confiança na divina providência revelar-se-á consubstanciada no verbo com que esculpes a doutrina do amor e da verdade na página iluminativa com que elevas o pensamento alheio no auxílio providencial aos que sofrem no perdão das ofensas no esquecimento dos outrages ou no pão que divides com os últimos viajantes nas retaguardas da aflição certeá ela o arado precioso para rotear a gleba do mundo onde a vida te aguarda as sementes do progresso e renovação do poder do trabalho e na força do bem tua fé raciocinada constituirá por fim a lâmpada que Allan Kardec te colocou nas mãos para que a chama da caridade nela flameje constantemente caminharás caminharás com ela e por ela atingirás a compreensão real dos ensinamentos do Cristo aprendendo a servir com ele nosso mestre senhor para que o reino de Deus se levante no coração dos homens construindo a felicidade dos homens para sempre obrigado caríssimos irmãos e irmãs amigos e amigas por este momento de confraternização de banquete espiritual que tivemos nestes poucos minutos esperamos de alguma forma ter contribuído para uma reflexão um pouco maior e melhor sobre questão tão importante para nós pois a fé ela realmente opera verdadeiros milagres vamos dizer assim mas nós precisamos dar as condições para isso e nós precisamos saber que a confiança a fé é em Deus e se nós temos fé e confiança em Deus nós precisamos colocar colocar-nos nas mãos de Deus e colocar a felicidade dos nossos amigos dos nossos amores nas mãos de Deus porque ele sabe o que faz muito melhor do que nós e ele não erra irmãos e irmãs quem erra somos nós boa noite a todos e que a paz do senhor se faça conosco que assim seja que a paz que a paz que a paz é